Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo do Sexpray N11 Vídeo número 60, Sexpray, eu vou fazer outro voo aqui com a aeronave que a Avan Pompartier Salleser Sainte Florianópolis com destino a Criciúma Se não me engano esse voo vai refator nos 20 minutos, tá? Mas, bom, eu vou preparando aqui a aeronave Aliás, cara, tá aqui com preparado, cara Só vou pegar aqui a nossa Felicidade Speed Vai ficar pra mim mesmo A nossa saída, galera Será que na 1.4, cara, mas aí é o seguinte, vou sair com a Bravo E vou aqui ali na Golf, que é a Caxway com o novo Terminal Aí eu vou aqui, nesse ponto de espera aqui, que aqui eu quero colo Só antes disso, eu vou por aqui o plano de voo Tirei o cabra e fica aqui, porque a gente não vai precisá-lo pra pegar as cartas aéreas Porque eu só pego a cartas aéreas enquanto eu tô voando com o Naifal, galera e vamos buscar um novo E aqui eu vou colocar as cartas aéreas e agora eu vou colocar a garrafa E aí 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 Já estamos crescendo para a nossa aproximação de Criciúma Como eu falei, eu vou rapidinho E aí Ei, cenário aqui de saguaruna Que eu estou trabalhando Galera, não está igualzinha ao aeroporto Mas quer que a gente seja assim, tá? Só que eu vou arrumar esse relefo aqui Antes de ir para lá no blog Para vocês Sais que eu estou preparando para a aproximação Crente pulso T5 T5 O aeroporto cresceu uma carinha Então eu fiquei que fazendo Fiquei que aquecer com o outro lado Mas bom Fiquei que a Criciúma Caga em baixo E aí E aí E aí E aí Seganko e Criciúma galera Eu vou ver se você vai ser um foco real de Criciúma galera Mas que pegue só se casse Criciúma Que não pegue com o barão e nem salva a runa Criciúma galera Criciúma galera Criciúma galera Criciúma galera Chegamos Criciúma galera Foi um posto quase meio que suave Com terrapata na pisca Mas conseguimos se pousar com segurança Um Zeitra Tia 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 E aí 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 Então é isso galera Bem tranquilo Tá Aqui foi o nosso O próximo O próximo vídeo Tá aí na descrição Se gostaram Deixe seu like Se não forem inscritos Se inscrevam no canal Falou E aí E aí